O grande Divaldo Quinzeiro, por favor, no palco, no centro, o palco aqui na pele da palavra também, para trazer aí o seu pensamento. Ele disse pra nós ali, a palavra é um barro amassado, atirado contra a parede do mundo real. Muito bem, moço, venha cá. Primo, meu primo. É isso que o mundo está literalmente em casa do de outro mundo, mas aderiremos a luz, pois seremos suas dores e contrações. Só o amor, só o amor, a gente, da solidão da terra e da nossa própria solidão. Bem-aventurados aqueles que amam o outro, sem precisar enfrentar a filha daquele simão parceiro. A terra prometida está no que oferecemos para o outro, e tudo se resume a mãe, a mãe, a mãe. O nome dos gregos, Zéu, Deus nasceu de unísio, na barriga da sua perna. No tempo de hoje, a ciência ainda pesquisa para saber o que fazer, mas seu ator. E assim, o presente nos arrasa precocemente em casa do mundo. O menino, já homem, não consegue ser mais menino. E este mundo, o homem, que vai morrendo de vontade de abandonamento, o menino, só será tarde demais, mas poder e vínculo entre os homens, aprendeu por este, que é o mesmo, que não está aqui bem, sendo venido. O não vivido vive em nós, para sempre. Não como o não vivido, vive em nós, à espera de ser vivido. O não vivido é a despalavra, que só se palavrisa quando vivido. O não vivido nos transformem gatos, que estando com sede, marcha aos desertos escaldantes, onde via mais cênico e cristalina das águas, nos paranças. O não vivido, vive em nós, para sempre. Olhação! FIPE 1 einfraço Balladina FIPE 2 FIPE 2 FIPE 2 FIPE 2 Obrigado.